O Buster e o Vovô foram à feira de inverno de Natal. Quantas barraquinhas incríveis! Uau! O Buster quer muito ganhar aquele ursinho de pelúcia. Ele está perguntando ao Vovô se eles podem jogar. Eles têm três chances para acertar as latas. Puxa! O Buster não acertou. Ah não! Ele perdeu as três chances. Ele vai tentar de novo. Ah não! Ele não conseguiu! O Buster ficou triste, mas acho que o Vovô pode ensiná-lo um jeito melhor de jogar. O segredo para atingir um alvo é ter calma. Primeiro você respira fundo. Depois mira, abaixa um pouco e joga! Uau! O Vovô acertou as latas! Agora é a vez do Buster. Respire fundo. Mire. Abaixe um pouco. E jogue! Viva! Boa jogada, Buster! Agora vamos lá ganhar aquele ursinho de pelúcia. Oh não! Não foi dessa vez, Buster! Buster precisa respirar fundo, mirar, abaixar um pouco e jogar! Viva! Ele conseguiu! Muito bem, Buster! E aqui está seu prêmio. Ele ficou muito feliz por ter conseguido. O Buster com uma pipa brincando está nesse dia de inverno. Ascalti esborrou, então ela voou para longe e não podem pegar. Tudo bem nesse dia de Natal? Os sinos de Natal estão a tocar. Que é aquilo ali no chão? Buster que interdeça! É uma carta para Papai Noel! Uma carta para Papai Noel estava ali no chão. O Buster precisa levá-la já para onde o Papai Noel está. Tudo bem nesse dia de Natal? Os sinos de Natal estão a tocar. Tudo vai ficar bem sim no dia de Natal. Buster, eu sabia que fosse ao Polo Norte e ia chegar. Na carta que está faltando, o Buster vai entregar. Tudo bem nesse dia de Natal? Papai Noel aqui está. Tudo vai ficar bem sim no dia de Natal. Obrigado, Buster! O Papai Noel dirá muito bom trabalho. No dia de Natal, preste atenção, meus sinos ouvirá. Mas não há presentes ali pra ele. Talvez Papai Noel não tenha vindo. Mas é dia de Natal, ouço os sinos a tocar. Tudo bem nesse dia de Natal? Papai Noel aqui está. Todo mundo diz... Viva! Viva o Natal! Olha! Aí vem o Buster, a mamãe e o vovô! Aonde será que eles estão indo em um dia com tanta neve? Uau! Eles vão comprar uma árvore de Natal! Há tantas árvores para escolher! Hum, que tal essa? Buster quer a maior árvore de todas! Essa é grande mesmo! Agora é hora de levá-la para casa. A mamãe está carregando a árvore em seu trailer. Ufa! Parece muito pesada! Espera! Ah, não! A árvore é muito grande para passar pela porta da frente! Mas espera! O vovô teve uma ideia! Agora eles estão tentando subir pela rampa. Não! Isso também não está funcionando! Mas agora a mamãe teve uma ideia brilhante! Ah, não! A árvore também não cabe na chaminé! Mas o vovô teve outra ideia! Três, dois, um... Já! Ah, não! A árvore é grande demais! Olha! Aí vem a Scout! Ela saiu para comprar uma árvore de Natal também! Acho que o Buster teve uma ideia! O que será que ela está pensando? O vovô está usando sua serra! Uau! Eles cortaram a árvore em duas! A Scout pode ficar com uma metade e a outra metade vai caber na porta da frente! Viva! Pronto! Agora a árvore de Natal tem o tamanho perfeito para casa! Oba! É hora do show de talentos de Natal! O ônibus bandido é o primeiro! Ele está fazendo truques de mágica! Bom trabalho, bandido! O Buster parece nervoso! Acho que ele tem um pouco de medo do palco! Pobre Buster! Aí vem a Scout! É a vez dela! E ela parece muito animada! Que legal! Ela vai fazer malabarismos! Muito bem, Scout! Nossa! O Buster ainda parece um pouco nervoso! Ele tem medo de subir no palco na frente de muitas pessoas! Viva! A Scout terminou seu show! Agora é a vez do Buster! Ah! Mas ele não quer subir no palco! A mamãe está ficando preocupada com o Buster! O palco está vazio! Acho que a mamãe teve uma ideia! Olha! A mamãe subiu no palco? Ela está chamando o Buster para se juntar a ela! Eles vão fazer um show juntos! Aí vem o Buster! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Vamos celebrar com o Buster cantar! Um Feliz Natal a todos! E um ano novo também! Feliz Natal! Viva! Muito bem, Buster e mamãe! Que show lindo! Mais um lindo dia de neve! E Buster mal pode esperar para sair e brincar! É muito divertido brincar na neve! E a melhor brincadeira é a Guerra de Bolas de Neve! Jiggly e Scout formam um time! Mas Buster precisa de um companheiro! Olha! Aí vem o Bandido! Ele pode entrar para o time do Buster, mas os dois nem sempre se dão muito bem! É hora de começar o jogo! O Buster e o Bandido estão se escondendo atrás daquela colina! Hum! O Buster acha que eles deveriam ir por aqui, mas o Bandido acha que eles deveriam ir por ali! Oh! Eles não conseguem concordar! Eles não estão trabalhando em equipe! Buster está se escondendo entre as árvores! Mas a Scout o viu! Cuidado! Uh-oh! O Bandido está se escondendo atrás da cerca! O Buster e o Bandido não estão indo muito bem! Mas olha! A Scout e o Jiggly estão trabalhando juntos! É isso! Se o Buster e o Bandido quiserem vencer, eles terão que trabalhar juntos como um time! Vroom! Lá vão eles! Isso mesmo! Agora sim temos uma guerra de neve de verdade! Trabalhar em equipe é muito melhor! Quem jogou aquela bola de neve? Vovô! Bem, quanto mais jogadores, mais divertido fica! Feliz Natal, Buster! Oh, não! O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema! O Buster parece muito entediado! Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim! Eu gostaria de um amigo do Buster! Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum e você? Esse foi um grande suspiro do Buster! Olha só! Lá está ele! E ele está carregando o enfeite do Buster! Eu acho que ele quer que você o siga, Buster! Vai lá! Vamos ver o que ele quer te mostrar! Oh! Ele está trazendo um cachecol! Ótima ideia, Buster! Vocês deveriam construir um boneco de neve! Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve! Muito esperto, Buster! Uau! Já está tomando forma! E ali está a cabeça! Muito bem, passarinho! Um boneco de neve não está completo sem um cachecol! Para que esses pedaços de carvão? É claro! Agora o passarinho vai achar outra coisa! Ah, sim! Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles! Que boneco de neve fantástico! Mas olha! O Buster acha que está faltando alguma coisa! Uau! Que ventaninha grande! E olha! O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho! Era isso que estava faltando! Muito bem, Buster! O passarinho definitivamente concorda! Nossa! O boneco de neve está vivo! O Buster está muito empolgado! Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também! Feliz Natal, todo mundo! É uma noite fria de inverno! O que o Buster está fazendo? Uau! Um desenho de fogos de artifício! Buster está animado! Porque hoje ele vai a um verdadeiro show de fogos de artifício! Mas espera! Ele esqueceu de alguma coisa! Um chapéu bem quentinho! Pronto! Agora vamos assistir aos fogos de artifício! Oh, o que é isso? Fogos de artifício fazem muito barulho! Oh, não! O barulho assustou o Buster! Ele não gosta de barulhos altos! Oh, pobre Buster! Ele está tremendo! O que a mamãe está fazendo? Oh, o carrinho de brinquedo do Buster faz barulho! Mas ele não tem medo! Que barulho é esse? É o vovô com o apito de futebol! Buster adora futebol! Ele também não tem medo desse barulho! Que barulho é esse? Oh, é pipoca estourando! Buster adora pipoca! Ele também não tem medo desse barulho! Uau! Os fogos de artifício são tão bonitos! Talvez barulhos altos não sejam tão ruins assim! Buster vai tentar de novo! Olha só para esses fogos de artifício coloridos! Buster acorda logo lá fora a neve cai! Então vamos lá sair logo pra brincar! Tudo está branquinho e nevou a noite toda! Uma árvore de natal é uma ideia muito boa! Então venha comigo, disse o passarinho! Eu sei de um lugar para uma árvore arrumar! O passarinho vai na frente, voando alto e certeiro! A neve toda volta, o passar segue pelo meio! E ali está a bela árvore tão linda e bem alta! É perfeita pra decorar, luzes e balas pendurar! Aqui está a bela árvore bonita, ela ficará! Vamos levar ela para casa, para o pássaro abertura! Dirigindo pela neve, árvore a carregar! Cuidado ônibus buster para não escorregar! Oh não! Árvore escorregou e agora vai rolar! Vai lá, você é bem rápido, vai a árvore buscar! Oh, corre atrás daquela árvore rolando pela cidade! Fica-se enrolando com as luzes, tenta que está lá! Fui do amor corre atrás daquela árvore rolando pelo céu! O passarinho pela neve, olhando lá pra cima! A árvore vai cair, caindo lá na beira! Mas olha quanta sorte, ela caiu, foi pela inteira! Oh, árvore de Natal, brilhante e legal! No ônibus buster tem muita sorte, feliz Natal e tchau! Lá vão o buster e a Scout dirigindo para casa! Espera aí, o que é aquilo? Oh, uau! É um bebê rena! Ele deve estar perdido! O buster está tentando animá-lo? Oh, acho que ele quer brincar! Que bebê mais saltitante! Agora o buster vai jogar uma bola de neve! Ups! Desculpa, Scout! Como é divertido brincar com novos amigos! Buster está construindo uma rampa de neve! O que será que ele vai fazer? O buster deu um grande salto! Agora é a vez do bebê rena! Ush! Agora a Scout! Ups! Desculpa, buster! Mas, para onde foi o bebê rena? Eles estão seguindo as pegadas! Lá está ele! Ele estava brincando de esconde-esconde! Aonde a Scout está indo? Um monte de neve! Olha! É a Scout! Uau! Mais pegadas de renas! E essas são maiores! Onde será que elas vão? Acho que elas vão seguir as pegadas! As trilhas estão seguindo pelas árvores! Olha! A mamãe e o papai rena! Eles estão tão felizes por terem encontrado o bebê! O bebê rena se divertiu muito brincando com o buster e a Scout! Mas agora é hora de dar tchau! Tchau, bebê rena! Até logo! Que lindo dia de sol! Olha! O Digley e o CJ! Eles estão enchendo o misturador da CJ com água! O que será que eles estão aprontando? E lá estão Buster e a Scout! Como está quente! O que será que eles podem fazer para se refrescar? Uau! O Digley e a CJ estão enchendo balões coloridos com água! Parece que o Buster e o Scout tiveram uma ideia! Uma luta de balões de água! Preparados? Pronto? Já! O que o Buster e o Scout estão planejando? Olha! O Digley e a CJ estão se escondendo atrás deles! E... Splash! Oh-oh! O balão acertou a Scout! E... Vem na mosca! Agora as coisas estão ficando interessantes! Mas quem está escondido atrás dos arbustos? É a Scout! E ela conseguiu se esconder bem a tempo! Muito bem, Scout! A CJ tem uma segunda chance! Mas olha! Aí vem o Buster! Ele acertou a CJ por trás! Rápido, Buster! Ah, não! A CJ e o Digley encurralaram o Buster e a Scout! O que eles vão fazer? Aham! Um guarda-chuva! Acho que o Buster tem um plano! CJ e Digley miram! Mas Buster continua seco com o guarda-chuva! Ótima ideia, Buster! Oh-oh! Digley e CJ estão enchendo mais balões! Uau! Olha o tamanho daquele balão! Parece que o Buster está em apuros! Uau! Boa jogada, Buster! Ah, 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 ah! Que divertido! Hoje está ventando muito! Buster e o Papai Ônibus vieram se divertir no parque! O Papai Ônibus tem uma surpresa para o Buster! O que será? Oh, olha! É uma pipa! Buster se prepara para fazer ela voar! O Papai Ônibus solta a pipa no ar! Uau! Olha como ela voa alto! Muito bem, Buster! Olha! É o monte! O balão de ar quente! Oh-oh! Um vento forte soprou a pipa para longe! Ela está presa no monte e ele não percebeu! Não se preocupe, Buster! O Papai tem um plano! Opa! Cuidado, Papai Ônibus! Uau! Boa jogada, Buster! O Bandit e o Ash parecem confusos! Para onde eles vão? Buster está tentando chamar a atenção do monte! Mas ele não está vendo! Cuidado! Ah não! O Buster foi parar em uma poça de lama! E agora está atolado! O Papai dá uma mãozinha e... Ufa! Bom trabalho! Uh-oh! Uma árvore caiu na estrada! Mas eles não desistem! O Papai Ônibus dá um salto sobre o tronco! E o Buster desliza por baixo! Uau! Que legal! Rápido! Lá vai o monte! Acho que o Papai teve uma ideia! Eles estão dirigindo naquela poça e espirrando lama para todo lado! O que eles estão fazendo? Eles fizeram um desenho da pipa na lama e o monte finalmente percebeu que a pipa estava enrolada nele! Ups! Buster pega sua pipa de volta! Obrigado, monte! Buster tenta soltar a pipa de novo! Segure firme, Buster! Ufa! Essa foi por pouco! Olha! Buster e Cozy Coop estão indo visitar a fazenda! Terry, o trator está movendo os pássaros de feno! Buster apresenta seu novo amigo, Cozy Coop, para o Terry! Buster quer saber se há algo que eles possam fazer para ajudar no trabalho da fazenda! Terry tem uma ideia! Eles podem cuidar de todas as ovelhas! Essas ovelhas são travessas e estão sempre tentando fugir da fazenda! Buster e Cozy levam todas as ovelhas para o campo! Até que não foi tão difícil! Mas, oh-oh! A ovelha Lery viu algo! Um buraco debaixo da cerca! Lery está levando as outras ovelhas em uma fuga! Lá vai a Lery! Buster e Cozy Coop perceberam! Eles precisam impedir que todas as ovelhas fujam! Cozy vai atrás dela! Buster está bloqueando o buraco para que as outras ovelhas não possam escapar! Onde está o Lery? Ah, não! Ela está se escondendo nesses túneis! E Cozy Coop está atrás dela! Como eles vão pegá-la? Buster tem um plano! Ele tem uma rede! Trabalhando juntos, eles vão pegar o Lery em um instante! Opa! Buster errou! Agora ela está atrás do Buster! Ela está pulando sobre ele! Ups! Buster acabou pegando o Cozy Coop! Lery ainda está correndo! Opa! Buster pegou o Cozy Coop de novo! Ah, sim! Eles nunca vão pegar a Lery! Mas o que será que o Cozy Coop viu? Fardos de feno! Acho que eles têm um plano! Eles vão bloquear todos os buracos com fardos de feno! E a Lery não vai ter pra onde fugir! Pronto! Eles pegaram a OP na travessa! Bom trabalho, Buster e Cozy Coop! O Terry ficou muito impressionado! Mas o que é isso? Lery usou seus velhos truques e cavou outro tudo! Só que dessa vez, Buster e Cozy Coop estão de olho nela! Olha! É o Buster, o ônibus! Na manhãzinha! O que ele vai fazer hoje? O que é isso? Sementes? Uau! Buster vai plantar algumas frutas e legumes! O Buster vai para o seu canteiro de legumes e dá uma olhada nas instruções! Primeiro, ele precisa cavar um buraco para plantar as sementes! Buster começa a cavar! Poxa! Isso pode demorar um tempão! Mas olhe! Aqui está o Digley! Ele poderá ajudar! O Digley é o melhor a escavar! E ele está sempre disposto em ajudar seus amigos! O Digley escava buracos na terra rapidinho! Olha! Sem problemas! Agora o Buster planta todas as sementes nos buracos e olha para o passo 2! Sol! As sementes precisam de luz do sol para crescer! Mas é... É um dia nublado! Mas veja! O monte! O valor do silêncio! Talvez ele possa ajudar! Aí! O monte afastou a nuvem! Agora as sementes estão crescendo! Agora o passo 3! A chuva parece outro trabalho para um monte! Ele está pulando na nuvem e... Perfeito! Agora eles só precisam esperar que as sementes crescem! Muitos dias passam! As plantas ficam maiores! Então numa linda manhã, o Buster olha para seu calendário! Hoje é o dia! Veja! Tomates vermelhos, abóboras alaranjadas, milhos amarelos, faixas verdes e berinjela roxa! Muito bem, Buster! Veja todas as frutas e legumes coloridas que ele cultivou! Agora ele pode dividir com seus amigos! Buster e Buster e Cozy Coop estão brincando no parque! Aí vem o caminhão de sorvete Iggy! Buster foi comprar sorvete! Mas o que é isso? É o robô Buster! Ele ficou amarelo como o Buster! Cozy Coop acha que ele é o verdadeiro Buster e quer brincar! Mas... Ah não! A bola bateu no botão do robô e ele ficou malvado! O robô Buster está levando Cozy Coop pra longe! Agora Buster está de volta, mas ele não sabe pra onde Cozy Coop foi! Pobre Buster! Lá vai Iggy! O que o robô Buster está fazendo? Ah não! Ele está jogando tomates no Iggy! Que malvado! Cozy Coop parece muito chateado! Agora o robô Buster está fugindo! Pobre Cozy Coop não entendeu nada! Enquanto isso, Telo está tocando acordeon! Legal! Ah não! O robô Buster quebrou o acordeon! Pobre Terry! Cozy Coop enfrenta o robô! O que ele fez foi muito cruel! Mas o que é isso? É o Buster! Viva! Lá está o botão para o robô ficar bonzinho! Cozy Coop pula e aperta! Agora o robô Buster ficou bonzinho de novo! Muito bem, Cozy Coop e Buster! Agora o robô Buster está compensando por ter sido mal! Iggy está limpo e o acordeon do Terry está consertado! Viva! O que será que o Buster e o Jigger estão fazendo? Nossa! Quem pintou isso? Parece que vocês querem sorvete! Jigger! Esse é um cone de sorvete bem grande! Ah, olha! Aí vem a carro de sorvete Iggy! O Buster e o Jigger querem que o Iggy os ajude a fazer o sorvete gigante! Agora vamos ver... Ah! Cerejas! Hum! Esse é um sabor delicioso! Vamos escolher esse! Nossa! Olha todo esse sorvete! Certo! Agora precisamos de um sorvete azul! Mirtilos? Perfeito! Parece muito bom, Buster! Ok! Agora amarelo! Bananas! Boa escolha! Você quer mais? Certo! Esse vai ter que ser o último sabor, senão vai ficar grande demais! Então é maçã! Esse vai ser um sorvete bem gostoso! O último esforço, Iggy! Esse sorvete parece bem oscilante! Equilibre bem, Jigger! O passarinho Robin veio buscar a Scout para levá-la para ver o que o Buster e o Jigger fizeram para o seu aniversário! É melhor seguir o Robin, Scout! Feliz aniversário, Scout! Esse é o maior sorvete que eu já vi! Oh não, Jigger! Cuidado, Scout! Essa foi por pouco! Apague a velhinha, Scout! Agora vocês todos podem tomar o sorvete! Nham, Nham, Nham! Ah, olha! É o ônibus Buster! O que será que ele está fazendo no topo daquela montanha nevada? Nossa! O Buster está descendo a montanha super rápido! Olha só pra ele! Cuidado, Buster! A estrada pode estar escorregadia! Isso parece divertido! Ei! É a trem Suki! Ela também está descendo a montanha! Agora a Suki e o Buster estão lado a lado! Mas quem será que vai chegar no final da montanha primeiro? O Buster e a Suki vão apostar corrida até ao final! Olha só pra eles! Oh não! Bolas de neve gigantes rolaram para a estrada! Cuidado, Buster! O Buster precisa desacelerar! Mas a Suki pode continuar indo! Agora o Buster alcançou a Suki! Estão empatados! O quê? O Buster e a Suki estão tomando caminhos diferentes para chegar ao fim da montanha! A Suki vai por cima da ponte, o Buster por baixo dela! A Suki está indo mais rápido que ela pode ir! Olha! O trilho mudou! A Suki está pegando um atalho para a linha de chegada! Ela está acelerando na frente! Aqui vem o Buster! Mas uh-oh! A Suki está quase na linha de chegada! O Buster vai precisar ir super rápido para alcançá-la! Espere! Eu acho que o Buster tem uma ideia! O Buster fez um snowboard com uma placa! Bom trabalho, Buster! Olha o quão rápido ele pode deslizar pela montanha! O Buster agora está em primeiro! Viva! O Buster chegou primeiro! A Suki está logo atrás dele! Que divertido que foi! O Buster e a Suki se divertiram muito apostando corrida pela montanha! Buster e o vovô vão fazer compras no supermercado! Aqui está a lista de compras, cenouras, milho e uma nova bola de futebol! Buster mal pode esperar para comprar a bola de futebol, mas o vovô diz que eles precisam pegar todo o resto da lista primeiro! Começando com as cenouras! Buster sai correndo! Buster pegou uma banana, não uma cenoura! Ele estava com tanta pressa que não prestou atenção! Lá estão elas! Bom trabalho, Buster! Próximo! O milho! Ele encontrou! Opa! Cuidado para não derrubar as latas, Buster! Ufa! Bom trabalho, vovô! Próximo! Oba! A bola de futebol! Buster sai correndo na frente para encontrar a bola de futebol, mas espera! Ele deixou o vovô para trás e agora não consegue encontrá-lo! Oh, não! O Buster e o vovô se perderam! Buster está procurando e procurando, mas não o vê! Pobre Buster está perdido e ficando preocupado! Olha! É o Ash e a mãe dele! Alguém que o Buster conhece! Ainda bem que ele os encontrou! Eles podem ajudá-lo a achar o vovô! Finalmente! Buster está de volta são e salvo com o vovô! Ele sabe que não deveria ter corrido na frente! Ele pede desculpa e o vovô o perdoa! E aqui está a nova bola de futebol! Viva! Olá, caminhão Tony! Parece que o Tony não está prestando atenção na estrada! Ah, olha! É o sapo Frankie! Ele veio dizer oi! Cuidado, Tony! Ufa! Essa foi por pouco! Oh, não! Parece que o Tony perdeu alguns dos seus pacotes! Você deve tomar mais cuidado da próxima vez, Frankie! O Tony quase te atropelou! Ah, que sapo sapeca! Olha! O Tony deixou para trás um pouco da sua carga! Parece que há um pote de banho de espuma! Parece que o Frankie teve uma grande ideia! Olha só! Para onde você está indo agora? Tem espuma saindo do pote! E olha! É o ônibus Buster! Eu acho que o Buster quer ver para onde o Frankie está indo! Tem muito mais espuma agora! Parece que você tem óculos de espuma, Buster! Ei, Scout! Por que você não vem também nessa aventura espumante? A Scout quer brincar na espuma! A espuma está voando por toda parte! Oh, eu gosto do seu chapéu, Scout! Você está engraçado com esse bigode, Buster! Parece que o Frankie está indo para o lago! Eu acho que esse sapo sapeca tem uma ideia! Para dentro do lago ele vai! Olha só para ele! Espuma por toda parte! Uau! Ele criou um banho de espuma! Olha só toda a espuma cheia de bolhas! Podem ir, Buster Scout! Pulem lá dentro! Eles estão se divertindo muito brincando na espuma! Parece que o Frankie é o capitão espuma do banho de espuma! Aqui vem a Scout com um grande mergulho de espuma! Manta espuma por todo lado! Ué, para onde foi o Frankie? Lá está ele! Acho que é hora de ir! Tchau, tchau, Frankie! Obrigada pela aventura espumante! Hoje o sol está brilhando e o papai ônibus vai levar Buster para um passeio na praia! Buster dá tchau para a mamãe ônibus e sai com o papai! Opa! Ah, não! O Otis está bloqueando o caminho! A estrada está fechada! Buster parece chateado, mas parece que o papai tem uma ideia! Um lago lindo, onde eles podem pescar! Mas Buster ficou decepcionado porque queria ir à praia! O papai ensina ele a pescar! Agora é a vez do Buster! Buster está entediado! O lago não é divertido como a praia! Por que o papai está tão animado? Espera, tem algo puxando a vara de pescar do papai! O que será? Uau! O papai pegou um peixe enorme! É tão grande que o papai não consegue puxar! Buster está ajudando o papai! Cuidado, Buster! Opa! Eles foram puxados para a água! E o peixe está rindo deles! Buster e o papai ônibus não vão desistir tão facilmente! Parece que eles têm um novo plano! O peixe está nadando no lago! O papai lança sua linha de pesca e o peixe puxa outra vez! E mais um cabo de guerra começa! Olha! O Buster está flutuando no lago! Ahá! Te peguei! Buster pegou o peixe com a rede! Muito bem, Buster! O papai ficou muito orgulhoso! Muito bem, Buster! O peixe sai nadando! Até a próxima, peixinho! No final, pescar foi muito divertido! Olha! É o Buster, o ônibus! E ele está se divertindo brincando nas poças de lama! E quem é esse? É o Cozy Coop! O Buster adora fazer novos amigos e quer brincar com o Cozy Coop! O Cozy Coop é um pouco tímido, mas Buster o convence! Brincar nas poças de lama é muito divertido! O Cozy Coop resolve pular! Opa! Agora eles estão brincando juntos! Pula, pula, pula nas poças de lama! Splish, splash, splash! Foi muito divertido! Mas agora eles estão sujos de lama! É hora de ir ao lava-jato para se limpar! Chegamos! O Buster vai mostrar ao Cozy Coop como funciona o lava-jato! Buster aperta o botão! Os rolos giram e eles entram! Mas, espera! Isso não está certo! Eles ainda estão sujos de lama! O lava-jato não funcionou! Alguma coisa está errada! O Buster vai dar uma olhada mais de perto! O Cozy Coop tenta apertar alguns botões! Ups! O rolo bateu na cabeça do Buster! E o que é isso? O botão da água! Ah não! Que barulho é esse? Splash! Buster e Cozy Coop estão todos molhados! Mas eles ainda estão sujos de lama! O lava-jato ainda não está funcionando direito! Cozy Coop entra e Buster dá uma olhada nos controles! Ah não! A alavanca está presa! O Buster não consegue desligar! Nossa! Quantas bolhas! É muito divertido! Ufa! Otis, o carro da polícia desligou o lava-jato! Agora Buster e Cozy Coop estão finalmente limpos! Mas olha, Otis está coberto de bolhos! Ups! É o Buster! E o passarinho Robin! Parece que o Buster está gostando muito desse chiclete! O que é aquilo? Uma mensagem numa garrafa? O que será que ela diz? Nossa! É um mapa do tesouro! O X marca o lugar! O Buster e o Robin estão indo à procura do tesouro enterrado! Agora para que lado eles devem ir? Ali está o Pier! E olha! Lá está a ilha deserta! Eles a acharam! Uh-oh! A água está cheia de tubarões! Eles terão que achar uma maneira segura de chegar lá! Olha! É a barco a vapor Katrina! Ela está empacada na praia! Ela agradeceria por um empurrãozinho de volta pra água! É isso, Buster! Muito bem! Ótimo! A Katrina está de volta na água! Mas, oh céus! Um buraco! A Katrina pode afundar se ele não for consertado! Eu acho que o Buster tem um plano! O que será que ele vai fazer com o chiclete? Ah! Ele está usando o chiclete para bloquear o buraco! Muito esperto, Buster! Os tubarões não podem pegá-los agora! Próxima parada... Ilha deserta! Ótimo! O Buster chegou na ilha! Agora ele só precisa achar o tesouro! Ele está em algum lugar por aqui! Aí! O X marca o lugar! O Buster agora está acabando! Nossa! Um baú do tesouro! Olha! Uma moeda de prata! O que será que o Buster vai fazer com ela? Olha! O Digley está consertando o buraco da Katrina! Ah! O Buster está usando a moeda para apagar o Digley! Ele está ajudando a Katrina a ser consertada para dizer obrigado para a sua nova amiga! Que generoso! Hoje é dia de esporte na escola de Buster! Que legal! O primeiro é a corrida de 100 metros! Em suas marcas, preparar já! Vamos, Buster! Ele é o vencedor! Viva! Essa foi fácil! O Buster é o mais rápido da escola! O próximo é o salto em altura! A Scout é a primeira! Preparar já! Uau! Que salto incrível! O Buster acha que consegue saltar mais alto! Lá vai ele! Ups! Tudo bem, Buster! Ele não parece muito contente! Agora é hora da corrida do ovo na colher! Preparar! E... Já! O Buster quer muito ganhar! Ups! Ele estava correndo rápido demais e quebrou o ovo! Ah, não! E o vencedor é o Ash! Parabéns, Ash! O Buster ficou chateado porque perdeu! Ele queria muito ganhar! Ele está tão chateado que não quer jogar bola com os outros! Parece divertido, Buster! O importante não é vencer, Buster! E sim se divertir! Viva! Agora todos estão brincando juntos! É hora de entregar as medalhas! Buster ficou em terceiro, Ash em segundo e Scout em primeiro! Parabéns a todos! Que dia incrível! Olá, Buster! Oh, você parece um pouco cansado! O Buster adormeceu! E o que é isso? Bigodes? Um focinho? E orelhas? É o coelhinho da Páscoa, Buster! Bem bonito! Eu acho que ele gosta do seu rabinho novo! Pra onde será que ele vai? Fazer coisas de coelhinho da Páscoa, eu espero! Ah, o que é isso? É uma toca naquela colina! Pra onde será que ela leva? Lá vem ele do outro lado! Ah, olha! O Trator Terry está tirando a soneca! Uau! O coelhinho da Páscoa, Buster, deu pro Terry um ovo de Páscoa colorido! Lá vai ele espalhar mais alegria de Páscoa! Pra onde será que essa toca vai? Aqui, coelhinho Buster! O passarinho Robin está dormindo profundamente! Hora de deixar outra surpresa de Páscoa pra quando Robin acordar! De volta a outra toca! Quem será? É a Jessie J. Oh, ela está dormindo! O coelhinho da Páscoa, Buster, deixou outro ovo de Páscoa pra quando ela acordar! Um coelhinho da Páscoa, Buster, muito ocupado! Esses ovos não se vão entregar sozinhos! Pra quem mais será que o coelhinho Buster tem ovos? É o Digger Escavadeira! Quietinho, Buster! Tente não acordá-lo! Tem um ovo na pada, o Digger! Ótima ideia, coelhinho Buster! Oh, Cels! Eu acho que o coelhinho da Páscoa, Buster, está um pouco cansado! Acorda, Buster! Ah, o coelhinho da Páscoa, Buster, foi um sonho! Que pena que os ovos não eram de verdade! Mas o que é isso? É um ovo da Páscoa! Ah, uau! O coelhinho da Páscoa de verdade deixou um ovo para o Buster! Que ônibusinho sortudo! O que será que o Buster vai aprender hoje na escola? Oh, um vulcão! Uau! Eles vão fazer um experimento! O professor está mostrando o que fazer? Primeiro, um pouco de pó branco. Depois, três gotas de corante alimentar. Depois, um pouco de vinagre para borbulhar. Uau! Parece um vulcão em erupção! Que incrível! Todos estão muito animados! Eles vão fazer o experimento sozinhos! Que bagunça! Parece que o bandido não fez direito! Oh, não! O da Scout também não deu certo! Talvez o do Buster? Buster fez tanta bagunça quanto os outros! Por que não está funcionando? Será que o Ash consegue? O Buster vai conferir! O Ash ainda está colocando os ingredientes! Uau! Funcionou! Bom trabalho, Ash! Mas por que será que só o Ash conseguiu acertar? Por que será que o Ash está colocando os ingredientes? Ele seguiu as instruções do quadro! Que ideia boa! O professor está orgulhoso do Ash! Agora os outros vão tentar de novo. Mas primeiro, eles olham o que precisam fazer. Um pouco de pó branco. Depois, três gotas de corante alimentar. Depois, um pouco de vinagre para borbulhar. Viva! Está funcionando! Os vulcões estão todos borbulhando. Que legal! Bom trabalho, pessoal! É incrível o que você pode fazer quando segue as instruções. O professor ficou muito orgulhoso de todos. Go Buster! Oh, não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces! Para, ladrão! É o carro policial Otis! Ele veio investigar o caso do doce roubado. O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis! Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir. Ótima ideia, Otis! Siga a trilha de doces! Eu acho que sabemos a quem ela vai levar. Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha. Nossa! O ônibus ladrão está deixando cair muitos doces. Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são pra você. O Buster adora doces. Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster! O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Tchau, ladrão! Buster parece muito animado! Por que será? Um livro de histórias! Ele quer que mamãe leia para ele! O Buster adora um bom conto de fadas! A mamãe está lendo a história de caixinhos dourados e os três ursos! Quando os ursos saíram, a caixinhos dourados foi até a janela! Ela provou o mingau deles, mas o primeiro prato estava muito quente! O Buster achou muito engraçado! Mas olha as horas! A mamãe não pode ler o dia todo! Buster ficou chateado! Ele quer saber o que acontece a seguir na história! Mas a mamãe sabe o que fazer! Talvez o vovô possa ler para o Buster! O vovô está regando as plantas! Mas o Buster quer que ele leia um pouco mais do livro de histórias! Sim! O vovô pode ler um pouco para ele! Ele gosta de histórias de grandes aventuras e bravos heróis! O que está acontecendo agora? A caixinhos dourados se sentem em uma cadeira muito pequena e ela se quebra! Que engraçado! O Buster adora essa história! Mas o que é isso? A mamãe disse que é hora do jantar! O resto da história vai ter que esperar! Buster está comendo peixe e legumes no jantar! Mas ele está comendo muito rápido! Porque quer voltar à história o mais rápido possível! A mamãe e o vovô ainda estão comendo! Eles não podem ler para ele agora! Buster quer muito saber o que acontece a seguir! Olha! Ele está tentando ler sozinho! Ele ainda não lê muito bem, mas está se esforçando muito! Uau! Ele está conseguindo! A mamãe e o vovô estão muito orgulhosos dele! Muito bem, Buster! Mas ele também está ficando com sono! A mamãe está lendo o livro para Buster como uma história para dormir! Agora a caixinhos dourados está dormindo na cama do urso! Mas olha! O Buster dormiu! Oh! Ele teve um dia tão divertido que não conseguiu ficar acordado até o fim! Boa noite, Buster! O papai ônibus está levando o Buster, o Bendy Chesscout, para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ahá! Tudo pronto! Enquanto o papai pega lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente! Ela parou de voar! Ah não! De novo não! Papai ônibus! Cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum! Que delícia! Que dia divertido! Hum! 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 Acorda, Buster! Este é um novo dia! Espere aí! Não há cor nenhuma! Que estranho! Até o passarinho Robin está sem cor! Olha, Robin! O Buster te fez colorido de novo! Muito bem, Buster! Oh, não! Aquela patinha parece triste! Ela perdeu sua cor! Talvez o Buster possa ajudar? Ótimo trabalho! As cores voltaram! Oh! Olha quão feliz a patinha está agora! Ah, olha! A fazenda do Terry perdeu sua cor também! Será que o Buster pode ajudar? Ele pode sim! Você tem o toque mágico, Buster! Oh, não! A Scout também não! Vai lá, Buster! Ajude a ser colorida de novo! Agora sim, Scout! De volta ao normal! Olha! O Buster pode mudar as cores das coisas também! Agora a bola é verde! E agora a bola está roxa! O Buster sabe como colorir as coisas! Uau! O Buster fez a Scout colorida como arco-íris! Agora ele também está colorido como arco-íris! É o ônibus arco-íris Buster! É o Terry de novo! Agora é Terry arco-íris! E olha os campos! E o celeiro! Cores do arco-íris por todo lado! Incrível! O Buster mudou até as cores das nuvens! Agora só falta uma coisa! Um arco-íris, claro! O ônibus arco-íris está dirigindo pelo arco-íris! Tchau, tchau! Ah, Buster! Foi só um sonho! E está chovendo lá fora? Ah, sinto muito, Buster! Espere! Você fez o sol sair! Talvez você seja mágico, afinal! Oi, Buster! Parece que é mais um dia para se divertir! Oh, não! É um ônibus bandido! Buster, cuidado! Vocês vão bater! Espera! O que está acontecendo? Ah, nossa! Você está flutuando no ar! Isso é incrível, Buster! Será que você pode voar? Ah, nossa! Você se tornou um super-herói! Você é tão rápido! Super Buster está aqui! Uhul! O que o Buster viu? É o carro policial Watches! O que será que o Watches está procurando dentro do túnel? Espere! É o ônibus bandido! O que ele está tramando? Não parece bom! Oh, não! Ele derrubou a pedra e prendeu o Watches no túnel! Você precisa salvá-lo, Buster! Você não pode deixar o ônibus bandido escapar dessa! Aquela pedra parece muito pesada! Tudo bem, Buster! Você é um super-herói agora! Você pode salvá-lo! Ah, Buster! Seus olhos! Nossa! Você tem visual laser! Muito bem, Buster! Você libertou o Watches! Agora vamos capturar o ônibus bandido danado! Ali está o bandido! Parece que ele está tramando algo de novo! Scout! Cuidado! Pobre Scout! Olha só quem é! Você está em apuros! O Super Buster está aqui! Buster, você pode pará-lo! O Super Buster é muito forte para o bandido! Isso deve pará-lo! Agora o Buster só precisa ajudar Ascate a sair do lago! Haha! Olha o bandido! Ele está preso agora! Ah, foi tudo um sonho! Eu não acho que a professora está muito feliz! O que ele está acontecendo com o guarda? Olha só! Eu não use isso! O que é isso?